O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, detalhou hoje a linha de crédito de R$ 1 bilhão para ajudar a recuperar a economia das cidades do Rio Grande do Sul, afetadas pelas fortes chuvas dos últimos dias. Os extremos climáticos estão se agravando e os desastres naturais são mais frequentes, mais vítimas, mais perdas humanas e materiais. Nós, agora tivemos uma grande inundação no Rio Grande do Sul, são dezenas de pessoas falecidas, outras desaparecidas. Queríamos expressar aqui, primeiro, toda a nossa solidariedade e apoio a essas famílias. E essa cidade, esses municípios têm um imenso desafio pela frente de reconstrução. Então, o governo do presidente Lula está deslocando recursos, apoiando as famílias e vai investir para reconstruir esses espaços urbanos. Agora, não basta reconstruir a arquitetura local, as casas, as ruas, as praças, os prédios públicos. Nós precisamos ter um olhar especial para a economia local, especialmente micro e pequenos empresários que são devastados nessas situações. Você imagina, a pessoa perde o estoque da sua empresa, às vezes a própria empresa perde a maquinário com que trabalhava, não consegue pagar os seus fornecedores, as suas dívidas, seus impostos e está totalmente comprometido. Então, nós estamos criando o programa BNDES Crédito Solidário. Um bilhão de reais, em condições muito especiais. Primeiro, cinco anos para pagar. Dois anos de carência. Nos dois primeiros anos, eles não vão pagar absolutamente nada. E juros, zero. É nessas condições que o presidente Lula quer que o BNDES atue para fortalecer e ser solidário a essas micro e pequenas empresas. São um bilhão de reais que imediatamente já vão ficar disponíveis na rede bancária. E as agências locais, dos bancos parceiros, poderão retirar esses recursos do BNDES. E nós ainda criamos um fundo garantidor. Estamos fortalecendo o fundo garantidor, o FGI, fundo garantidor de investimentos, para que essas empresas que tenham dificuldades de ofertar as garantias que regularmente são oferecidas, o BNDES possa dar essa garantia e permitir que o crédito seja acionado. Vamos reconstruir a economia local. É um primeiro passo muito importante. É uma linha nova, mas as condições mais favorecidas possíveis. Sem juros, cinco anos para pagar, dois anos de carência. Até dois milhões e meio de reais. E tem um bilhão de reais já na conta do BNDES com esse destino.